O que quem? Tem gente que quer ser curado, mas quer ser curado do jeito que ele quer. Deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Jesus que curou Bartimeu, curou esse cego de nascença também. O Jesus que faz milagre é o mesmo, mas ele faz do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Boa noite, E.Q. São Joaquim! Passeja convosco. Pode sentar, pode sentar. Meu Deus, que igreja viva gente. Estou muito feliz, quem me conhece levanta a mão. Uau, baixa a mão, quem não me conhece levanta a mão. Estão perdendo nada. Mas fica aí que o final vai dar certo, tá vendo? Glória a Deus, Deus abençoe. É uma alegria muito grande voltar aqui. E cada vez que eu volto vocês estão num prédio maior. Glória a Deus! Pastor, eu não quero demorar para vir aqui não, mas porque já está ficando pequeno. Glória a Deus! Aleluia! Vai ter que dobrar já. Está ficando pequeno, hein? Tem alguém que você conhece que precisa ser salvo? Deixa eu ver. Ih, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Quero agradecer. Deus abençoe. Pastor Stefano, Pastor Lili. Deus abençoe vocês. Vocês estão demais. E é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Pastor Marcelo, obrigado por me buscar no aeroporto. Deu toda a assistência para mim. Muito obrigado pelo carinho, viu? Em nome do Pastor Marcelo, também agradeço toda a equipe. Deixa eu começar, porque eu tenho muita coisa para falar. Quem aqui quer ser pregador? Pastor, eu tenho uma vontade de ser pregador do Evangelho. Levanta a mão. Pregar? Pregar, eu digo no microfone mesmo. Pregar. Isso. Você que levantou a mão. Você. Você. Qual que é o seu nome? Hã? Lucas. Fica de pé, Lucas. Lucas, eu vou começar essa pregação com um ato profético. Está afim, Lucas? Sim. Lucas, você não mostrou muita confiança não, Lucas. Posso? Confio em você, Lucas? Quer ser pregador? Não quer, Lucas? Essa risada é desnecessária. Liga para ela não. Confia em mim. Olha, Eliseu jogou um galho na árvore. Um galho da árvore no rio para flutuar um machado. Você está dando risada no meu martelo? Tudo bem? Qual o que você não é mesmo? Lucas. Eu vou jogar, Lucas. Lucas. Lucas, o pessoal daqui está rindo tranquilo, mas essa galera aqui, Lucas, Elas não estão tranquilas, não. Posso confiar que você vai pegar, Lucas? Fica tranquilo. Pastor Stéfano já está falando assim, Por que que eu chamei ele? Fica tranquilo, pastor. Sabe quantas vezes eu já fiz isso? Estou testando aqui. Pega, Lucas! Pegou, Lucas? Joga de volta, Lucas. Joga de volta. Calma! Tem um telão, Lucas. Joga, Lucas. Pode jogar, Lucas. Devolve. Calma, gente. Calma, gente. Está bom do coração, hein, pastor Stéfano? Toma, pastor. Pega aí, só para você ver. Seu telão não estava em risco, não. Mas sabe o que eu achei impressionante? Essa galera que está aqui, olha. Está pronta para ir para o céu. Porque eu joguei, eles fizeram assim, olha. Mas na hora que eu joguei, eu já vi um falando assim, Senhor, me receba. Depois o senhor me devolve. Não, devolve já para eu não esquecer. Agora o senhor joga, né? Porque eu vou jogar na igreja do pastor Leandro daqui a pouco. Aviso ele ou ele vai morrer, será? Tem alguém grávida aqui? Preciso de uma grávida. Que top. Irmã, a senhora está grávida, mas já está com um no colo? Fazendo estágio, né? Ou é o segundo já? Segundo? Qual que é o seu nome? Larissa. Quantos meses, Larissa? Ainda não sabe? Que maravilhoso. Mas já sabe o nome, hein? Se for menino, se for menino. Ainda não sabe? Ah, vou chamar de bebê. Não sabe nem quantas semanas, quantos meses, mais ou menos. Não tem noção. Só sabe que está. Maravilha. Eu não entendo os adultos que fazem isso aqui, pastor. Chega aqui. Oi, você está grávida? Tudo bem? Seu nome é? Larissa. Tudo bem? Você é o? O Ramon. Tudo bem, Ramon? E aí quando vê uma pessoa grávida, fala. E você? Ai, esse bebezinho. Bebê. Desculpa, dá licença, eu vou falar com o bebê. Ok? Ô, bebê. Você já é top. Nós ainda vamos descobrir se vai ser ele ou se vai ser ela. Mas eu quero falar com você o seguinte. Você está aí dentro. Daqui nove meses, no máximo, você vai estar aqui fora. Olha para o tio. O tio está grávido há 18 anos. Maio do tio tem que fazer academia. Você vai sair. Só que é o seguinte. Enquanto você está aí dentro, fica tranquilo, porque eu vou lutar por você. Ah, não estou sozinho, não. Enquanto você está aí dentro, nós iremos lutar por você. Bebê, eu ainda nem sei como que você vai ser. Mas eu sei que você vai ser top. Mas deixa eu falar um negócio para você. Eu vou falar um negócio que você nem vai acreditar. Mas você acredita que aqui fora tem uma galera que está tentando aprovar leis para dizer que você nem está aí. Ou que você nem está vivo aí dentro. Nós não acreditamos nisso, não. Nós sabemos que você está vivo. E daqui nove meses, no máximo, você vai estar aqui fora comendo coxinha com o tio Gonçalves. Seguinte, o tio pode tomar o seu Yakult? Vai tomar. Para você ver que a vida não é fácil. Mas, bebê, olha aqui para mim. Enquanto tem uma galera tentando aprovar leis, dizendo que pode tirar você daí, que não tem nada a ver, fica tranquilo que nós estamos aqui fora para lutar até as últimas consequências que for preciso. Porque enquanto você está aí, nós estamos aqui para lutar. por você. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Então nós vamos mandar um recado para aquele bebê. No três você vai repetir comigo. Diga assim, bebê, você já é top. Fica tranquilo aí dentro. Daqui a alguns meses, vamos nos conhecer. Mas enquanto você está aí, nós estamos aqui fora. para lutar por você. Custe o que custar. Quem é a favor da vida, dá uma glória. Eu vou falar, eu vou falar aborto, todo mundo vai gritar não, menos você. Menos o senhor. Aborto? Não! Ninguém grita agora, só você vai gritar. Aborto? Não! Sabe o que eu quero dizer com isso? O nosso não, todo mundo junto aqui, na boa, não vale nada. Sabe de quem que vale? Esse daqui. Meu Deus! Esse daqui. Esse não vale. Por isso, pastor Estefano, o senhor é um missionário, e vai continuar. Em nome de Jesus. Porque o seu grito, vai continuar defendendo, aquele bebê lindo demais. Amém! Pastor, e o meu não? O seu não, é para colocar lá, quem também diz não. Quem está entendendo, diga amém. Amém! Não preciso falar muito mais não, né? Alelorias. Alelorias, se você não sabe, aleluia e com glória. Amém! Amém! Respeite o meu martelo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. Isso aqui só foi para aquecer. Porque aqui é jogador, pastor. Essa risada é desnecessária. Porque quando eu falo que eu sou jogador, essa risada é... É a bola. João, capítulo 11. Ó, que coisa chique, ó. Escuta. João, capítulo 11, verso 1. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso ensinar um negócio a ser isso? Nós somos pentecostais ou não somos? Sim. Quando você faz uma ligação e você está falando, 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 falando. Falando, 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 falando. A pessoa do outro lado não está falando nada. Não é frustrante quando você descobre que você está falando há cinco minutos e a ligação caiu? É frustrante ou não é? É frustrante ou não é? É frustrante. Você fala, vou ter que falar tudo de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui ligados no céu. o céu está falando aqui com você então Deus espera porque Deus está falando com você, Deus espera pelo menos nessa ligação um aham mas se você falar glória a Deus aleluia, ele vai preferir chacoada quem está no seu lado diga assim, Deus está esperando de você no mínimo um aham vamos ver se você sabe o que fazer, um, dois, três e aham ah não, mas eu acho que aleluia e glória você sabe o que fazer melhor, um, dois, três e é isso João Joaquim aleluia João capítulo 11 verso 1 põe na tela para mim, vamos lá havia um homem chamado ele era o de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta, aconteceu que Lázaro ficou doente, vamos vamos agora para João 12 1 exatamente um capítulo depois João 12 1 seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitaram dos mortos pai isso aqui é a tua palavra nós precisamos muito nós precisamos muito muito ouvir a sua voz três anos somente dia que São Joaquim e já estamos contemplando tudo isso que está diante dos nossos olhos os próximos três os próximos dez os próximos quinze vinte anos e quantos mais até o senhor voltar vai ser surpreendente cada ano em nome de Jesus amém o tema dessa mensagem é o próximo capítulo toda vez que você vai falar sobre aniversário é um novo capítulo que está começando o capítulo 11 de João fala sobre Lázaro quando Lázaro fica doente morre e também ressuscita o capítulo seguinte o capítulo 12 Lázaro já está vivo eu li o versículo 1 do capítulo 11 fala que ele ficou doente mas o capítulo inteiro você vai ver que ele morre ressuscita e no início do capítulo seguinte ele já está sentado para comer olha para o irmão que está do seu lado diga assim eu não sei como está sendo o seu capítulo mas o próximo vai ser top já vai começar com comida agora olha para mim eu creio que por mais extraordinário que vocês estão vivendo eu creio que o capítulo seguinte vai ser muito melhor mas eu creio num Deus inédito o diabo faz as mesmas coisas sempre de Gênesis Apocalipse o diabo trabalha do mesmo jeito tentando colocar soberba no coração do homem tentando mostrar que o homem ele pode ser maior do que Deus como se isso fosse possível então ele trabalha sempre do mesmo jeito ele é limitado ele é criatura mas o nosso Deus é criador e por ser um Deus criador eu creio que ele faz coisas inéditas preste atenção que eu vou profetizar aqui Deus pode te dar uma ideia inédita e te fazer um milionário ela pegou e tem gente que está pensando ai não Uber quem já andou de Uber? sabe quantos carros a Uber tem? nenhum uma ideia fez a Uber ser a maior empresa de transporte que existe com nenhum carro comprado mas teve uma ideia extraordinária levando a sua mão direita eu creio num Deus que nessa nova capítulo nessa nova etapa pode te dar uma ideia e mudar totalmente a tua vida eu creio tanto nisso que Deus pode te abençoar irmão que pastor Estefano talvez alguém que vai comprar o terreno dessa igreja e vai construir essa igreja está aqui só que para isso tem que pensar em inovação você já percebeu que pandemia nos ensinou tanta coisa pandemia nos ensinou que a gente pode trabalhar de casa e ganhar dinheiro quem trabalhou home office abaixo da mão quem está trabalhando ainda ó quando que a gente imaginar quando eu tinha 15 anos se eu chegasse para minha mãe falar mãe vou trabalhar de casa ela falava vai trabalhar vagabundo não mãe vou ganhar dinheiro em casa minha mãe faleceu em 2019 ela não viu pandemia eu poderia estar provando para ela hoje está vendo mãe dá para ganhar dinheiro em casa dá para ganhar dinheiro na internet a pandemia veio mostrar para a gente que a inovação é de extrema importância para o nosso tempo quer ver uma coisa quem aqui fez curso de datilografia levanta a mão meu Deus levanta a mão levanta a mão quem fez datilografia abaixa que eu já sei a sua idade quem não sabe o que é datilografia levanta a mão não tem problema nenhum ó a geração Nutella vou explicar para vocês datilografia era ó presta atenção aqui vamos combinar uma coisa vocês podem rir mas não pode conversar para a gente seguir datilografia era o nosso nosso curso de computação da época nossa era a máquina de escrever lembra disso? tá 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 lembra disso pastor? ó ó ó ó ó ó fazendo aqui ó para acostumar com as teclas né quando não entrava o dedo no meio da tecla assim ó quando puxava saia o couro fi parecia que tinha um satanás puxando lá embaixo e vocês com computação tá achando datilografia precisou inovar assim ou não? precisou imagina alguém alguém com curso de datilografia hoje chega numa multinacional e fala quero um emprego aqui a pessoa fala qual curso você tem? ele falou datilografia não vai conseguir nada irmão se não atualizou para o TI se não atualizou para a internet não ficou para trás chacoalha quem está só diga tem que atualizar quer ver uma outra coisa? mimeógrafo quem sabe quem sabe o que é mimeógrafo levanta a mão as tias das crianças antigamente quem não sabe o que é mimeógrafo levanta a mão vou falar para vocês porque aqui é cultura também mimeógrafo era a nossa máquina de xerox da época era um trambolo desse jeito a base de álcool a pessoa rodava uma manivela a folha saia do outro lado copiada mas com cheiro de álcool tem gente sentindo álcool agora no nariz eu estava na escola bíblica na época eu estava lá pastor Marcelo estava lá as crianças chegavam na escola bíblica domingo de manhã tudo assim as crianças chegavam com sono nisso a tia já estava lá rodando a manivela e detalhe saia com cheiro de álcool aí as crianças estavam assim quando a tia entregava a lição para nós todo mundo que é dessa época já fez assim dava uma cheirada era o primeiro vício a criança estava assim dormindo quando ela cheirava era assim estou falando sério quem já fez isso deixa eu ver estou falando deixa eu contar um negócio aqui isso aqui aconteceu 2020 pandemia na igreja eu tinha duas toalhinhas eu tinha uma para me enxugar e tinha uma cheia de álcool para limpar o microfone eu estou pregando na minha igreja Isaqueu subiu aleluia e tal irmão eu estava empolgado eu peguei a toalhinha errada e fiz peguei a toalhinha do álcool eu soltei aqui segurei no pulpo fiz assim a igreja achou que eu estava no manto a igreja começou a dar glória a Deus aleluia e eu só estava tentando me recuperar aqui e eu pensando senhor como que eu volto irmãos acredito quando eu voltei eu já voltei o joque pede Moisés não vai morrer eu posso ouvir o choro do bebê o joque pede Moisés não vai morrer o joque pede Moisés não vai morrer o joque pede Moisés não vai morrer desde desde do êxodo né já tem uns endemoniados querendo matar as crianças mas bebê tio te ama quem está comigo diga amém deixa eu voltar mimiógrafo ó ainda roda vira rodar com mimiógrafo ainda? não gente ainda temos copiadoras incríveis hoje tem que atuar pisar última quem aqui alugava filme fita levanta e segura levanta e segura estou tendo uma revelação aqui o irmão ali certeza que esperava sexta-feira para alugar né irmão porque nós queríamos entregar na segunda-feira à tarde quando alguém alugava o nosso filme lembra? ah quem quem alugava o Titanic nós ficava com ódio Lagoa Azul não precisava porque nós assistíamos no SBT né nós ficava com ódio que a gente queria ficar com o filme o problema é quando chegava na segunda-feira a gente tinha que pagar o dobro do aluguel porque a gente tinha esquecido de rebobinar e a galera de hoje com Netflix com ai mas um pai que está num clique não sabe o que que é isso não sabe disputar um filme para assistir comendo pipoca irmão porque as coisas atualizaram põe a mão no seu coração e diga assim eu vou me atualizar porque eu não vou perder a benção no próximo capítulo escute Lázaro no capítulo anterior doente morre ressuscita Lázaro no capítulo seguinte está vivão só que deixa eu te dizer uma coisa no próximo capítulo vai ter B.O. ainda irmão tem problema Lázaro encontrou problema no próximo capítulo encontrou B.O. tem gente que vai tentar caçar confusão com você por nada tem gente que se incomoda com você porque você respira tem gente que você respirando do lado dela ela fala ai está me incomodando sabe aquele tipo de gente que parece que se arrependeu de ter não ter morrido de madrugada tem gente que é chata gente tem gente que está querendo caçar confusão com você mas deixa eu te dar uma boa notícia você está pronto para receber? o mesmo Jesus que estava no capítulo 11 com Lázaro era o mesmo Jesus que estava no capítulo 12 levanta a mãozinha direito o mesmo Jesus que está com você até aqui fica tranquilo ele vai contigo ele vai contigo ele vai com a tua família para o próximo capítulo aleluia gente tem um David cadê você? David corre aqui mas tem que vir porque eu vi que você é magro mas tem que vir correndo parece que está flutuando parece? ó todos os vídeos que eu lanço no Youtube um dos primeiros que comenta todos é o David e sabe como que ele comenta? faz um comentário sobre o vídeo e fala sou da IEQ São Joaquim David um like um like pelo menos eu sei que é dele espero que continue depois dessa senta aí porque você tem cara de Lázaro magrinho acabou de ressuscitar não deu tempo de comer ainda qual que é seu nome? David Lázaro coloca seu nome Lázaro obrigado fica aí ó Deus que eu não perco um inscrito Lázaro no capítulo 12 está de boa pastor de boa sabe por quê? Lázaro sofreu tanto no capítulo anterior que no capítulo seguinte ele quer ficar de boa sabe quando você passa tanta confusão na tua vida que quando passa confusão você fala quero ficar de boa sabe quando você dá uma opinião alguém critica você alguém fala mal de você alguém agride você enfim acontece tanta coisa na próxima vez você faz assim ó tô de boa deixa eu quieto não quero me envolver tem gente aqui que tá tão machucada com coisas que aconteceu no seu passado que você tá pensando assim vou entrar nessa igreja vou ser abençoado vou sair não me chama pra nada pastor tô de boa eu vim lá de Barueri pra falar pra você que você quer ficar de boa mas Deus entregou algo pra você que você não vai conseguir esconder calma que daqui a pouco você entende eu preciso de um homem que faz academia quem faz academia levanta a mão deixa eu ver exceto o pastor Stéfano não vou fazer isso com ele porque eu quero voltar aqui quem faz academia você faz mano faz você faz academia corre sobe aqui vem cá mas tem que ser rápido é isso é academia ou crossfit sobe sobe é academia ou crossfit academia mesmo academia eu ia avisar porque a galera que faz crossfit gosta de empurrar pneu de trator e aí vê desse tamanho e fala é um pneu tá vem cá desse lado quanto você acha que você aguenta pegar no braço assim se tivesse um saco aqui uma caixa alguma coisa quanto você acha o máximo que você consegue pegar no braço 70 quanto 70 60 quilos 70 ou 60 60 vamos colocar 60 60 legal estou brincando 60 quilos qual que é o seu melhor braço esquerdo esse esquerdo estica assim escute seu nome Luciano Luciano o cara que aguenta 60 quilos todo mundo sabe que aqui tem um quilo de feijão não pode dobrar o braço desse jeito seja obediente eu vou continuar pregando o que foi gente estão subestimando você Luciano Luciano você faz academia mostra mostra faz assim com esse daqui olha aqui já tem uma bisnaguinha já fica firme está dando risada agora vai começar a tremer já já olha aqui pra mim presta atenção Luciano nós sabemos que tem um quilo aqui mas a sensação pra você é que tem quantos quilos já seja sincero uns dois e meio uns dois e meio pra 60 tem 27 quilos e meio dá pra empregar até amanhã continua aí sabe aquele momento na vida que você acha que você aguenta carregar sabe aquele momento na vida que você fala eu aguento 60 quilos um quilinho é mole sabe aquele momento na vida que você fala assim eu odeio tal pessoa esse trauma é pequenininho eu consigo vencer eu vou ser feliz assim mesmo olha o look Luciano o sorrisinho já está indo embora Luciano seja sincero a sensação é de quantos quilos aqui já uns 10 eles estão dando risada porque não são eles 10 até 30 segundos atrás era dois e meio mas pra 60 50 quilos aleluia tudo certo Luciano não não ele falou que não está tudo certo não vamos ver o que está acontecendo está pesando quanto aí já 40 percebeu agora uns 40 uns 40 olha pra você aprender nessa hora Deus faz assim com você descansa Luciano descansa Luciano pode soltar o braço aqui agora solta descansa solta descansa está descansando sim sim sabe o que é isso aqui? graça sabe o que é isso aqui? misericórdia eu não conheço Luciano mas eu posso garantir que ele não merece porque ninguém merece todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus a graça é de graça pra nós mas não foi de graça pra ele agora preste atenção está descansando Luciano? sim só que a graça se prepara Luciano não é pra sempre não irmão o rei está voltando o rei está voltando quando ele voltar Luciano está pesando quanto aí? 55 olha olha o que Deus vai fazer de novo pra você Luciano agora aprenda de uma vez por todas e aqui São Joaquim olha aqui pra mim você não é bom o suficiente pra carregar o que Deus não mandou você carregar para de tentar carregar ah não mas eu sou bom eu carrego 60 quilos um quilo é moleza vai passando o tempo vai pesando irmão vai passando o tempo vai perdendo o sorriso vai passando o tempo ó começou a suar tem gente que está cansada aqui hoje sabe por quê? insiste em carregar o que Jesus mandou você parar de carregar Lucas 5 Pedro pesca depois Jesus fala pra ele vai ser pescador de homens acontece tudo que acontece com Pedro sabe o que aconteceu em João 21 ele volta a pescar depois de uma frustração sabe o que aconteceu? pegou nada de novo Jesus chega pra ele oferece um churrasquinho que é um negócio todo que você sabe tomeamos, tomeamos e o braço está descendo já o quê? já chegou no 60 sabe o que ele está querendo dizer? sabe o que ele está querendo dizer? chegou o meu limite irmãos, olha aqui pra mim Luciano aguenta firme olha aqui pra mim você está representando todo mundo pra você dar os próximos passos na sua vida pra frente você vai ter que deixar isso pra trás a opção é sua quer continuar? isso joga agora vai pra frente se vai aplaudir aplaude direito Luciano quando vem vem assim vai voltar voltou assim olha pra quem está só diga assim você não é bonzão não fala assim joga fora hoje o que Jesus mandou você deixar pra trás porque o seu futuro será extraordinário aplausos 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 diga assim Lázaro Lázaro tá de boa tá de boa presta atenção coloca pra mim aqui João 12 dois em diante o dois prepararam o jantar pra Jesus Marta servia enquanto Lázaro estava na onde? na mesa Lázaro tá aí Lázaro tem a comida que você quiser na tua frente começa a comer que isso Lázaro? continua nós vamos descobrir uma coisa eu sei você estava amarrado né Lázaro? continua quatro dias no sepulcro né? pensa a fome que o cara está o que ele está comendo aqui gente? vamos descobrir continua aí coxa não é de frango não isso aqui é de avestruz né? olha que fome que o Lázaro tem legal que isso? é sopa? você não comeu nenhum pão de queijo? ah bom torresmo olha o cheiro eu estou suando olha o torresmo olha o cheiro de bacon frito Lázaro tá de? do versículo 3 em diante põe o 3 do versículo 3 até o 9 acontece uma parada muito louca aqui a Maria que eu chamo da louca de adoração já vai aos pés Jesus já derrama o nardo já derrama o perfume e já começa a adorar adorar e do lado tem um cara chamado Judas Iscariote e começa a treta aqui acontece tudo o que o Lázaro quer ele não quer o lofote ele não quer aparecer porque ele está de? o foco sai do Lázaro começa aquela confusão toda o Judas olhando aquilo e dizendo que desperdício poderia vender isso e dar aos pobres Jesus do nada fala vacilão na minha tradução ele não está preocupado com os pobres não ele está querendo roubar o dinheiro acontece aquela confusão não estou de lado está como gente? versículo 9 lê 1, 2, 3 lê vocês 1, 2, 3 e a Bíblia está dizendo o seguinte aqui começa o B.O. no capítulo dele as pessoas iam não só para ver Jesus iam para ver quem? o Lázaro olha o versículo 10 para matar quem? o Lázaro ele acabou de ressuscitar estão querendo matar ele olha aqui para mim você acha que não era para estar comemorando a vitória do cara? você não acha que era para a pessoa vir aqui e falar cara tira uma selfie comigo eu vou jogar no Instagram que milagre maravilhoso não as pessoas estavam ressuscitou vão matar é gente chata é gente que não quer dançar a tua música é gente que não quer dançar a tua festa olha para quem está do seu lado e diga assim eu não quero nem saber eu vou dançar a tua música e já fica o convite para você ir na minha festa vai ter festa nesse lugar vai ter milagre acontecendo na tua casa vai ter salvação acontecendo vai ter sinais prodígios e maravilhas acontecendo na tua casa Deus vai botar uma música vai chamar a cantora mas tem gente que vê você dançando e fala odeio ele dançando você sabia que de cada quatro pessoas uma é chata? comprovadamente e se você está pensando não sabia não talvez o chato seja você esses dias eu preguei essa mensagem numa igreja uma irmã veio assim no final falou pastor Gonçalves precisava conversar falei eita falei o que aconteceu irmã? a mensagem foi boa mas eu não concordo com isso com o que irmã? o senhor falou que de cada quatro um é chato fica o senhor sabendo que eu tenho três amigas super legais falei repete repete calma 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 falei repete irmã repete que eu estou tendo um revelamento ela falou o senhor falou que de cada quatro um é chato fica o senhor sabendo que eu tenho três amigas top 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 falei esse que te digo de mim mesmo a chata é a senhora tem gente que é chato e tem quem é chato não ganha nenhuma alma e ajuda a perder aquelas que a gente já ganhou crente chato eu vim pregar outro dia sobre isso isso aqui só dá um tempo dá um seminário estão tentando matar o Lázaro estão tentando acabar com a festa do Lázaro gente chata presta atenção quem lembra do capítulo 11 do Lázaro Jesus chega as irmãs já vão que mulher chora assim se o senhor tivesse vindo antes isso não teria a conta parece a ambulância do Kiko não parece? a ambulância besta Jesus fala assim aonde colocaram o meu amigo aí a irmã a irmã falou tá ali mas ó nem adianta tira a pedra não porque tá fala assim tá fedido não abre não porque tá agora você acha que fedido atrai alguém? você acha que fedido atrai alguém irmão? as pessoas estão vindo no próximo capítulo pra ver o Lázaro isso significa que ele não tá mais fedido que fedido não atrai ninguém ou você tem alguma amiga que conheceu um homem e você falou e aí? ela falou ai tô apaixonada qual que é a característica dele? ai ele fede é amiga o que mais? nossa um CC maravilhoso um bafo que me derruba é qual que é o babalu dele? nossa bolesterco ai ele é maravilhoso levanta o braço e me arrebata você já viu alguma história assim? porque fedido não atrai ninguém no capítulo anterior nem a irmã queria tirar a pedra do Lázaro mas no capítulo seguinte tá todo mundo querendo saber o que aconteceu na vida do Lázaro eu quero profetizar eu não sei o que aconteceu na tua vida até hoje mas as pessoas vão se aproximar de você pra saber o que aconteceu na tua vida porque você tá carregando um milagre escandaloso irmão escandaloso irmão o milagre que Deus tá fazendo na tua vida é maravilhoso olha pra trás olha de onde Jesus tirou você olha o lugar a casa linda que Deus tá te colocando você vai se levantar hoje vai voltar pra tua casa pra salvar vidas sabe por quê? o pecado ficou pra trás hoje ó hoje Lázaro tá cheiroso se eu tivesse lá eu ia falar qual que é o seu nome? Lázaro nossa não acredito é ele gente não fede mais aí maluco faz assim se arrepiar nós vamos trocar ideia depois que fanta uva não tem vez aqui não maluco dá uma cheirada quem tá do seu lado fala assim tá cheiroso irmão fala assim sabe o que é isso? dá um sorriso pra pessoa sabe o que é isso? perfume de Cristo imagina se eu tivesse um patrocínio da Jequiti agora e aparecesse ó o Lázaro tá aqui mas ele carrega um milagre escandaloso ele não foi curado de uma dor na unha não irmão quatro dias deputado quatro dias e agora ele tá vivo Lázaro você pode ficar de boa mas o seu milagre é gigante demais você não consegue esconder imagina aqui ó vou representar o Lázaro tá aqui de boa eu sou o milagre dele grandão desnecessário essa rezada Lázaro tá aqui ó de mas o milagre tá aqui ó Lázaro andando na rua levanta Lázaro anda na rua de boa mas o milagre tá andando de boa na rua mas o milagre tá aqui ó entra na padaria e o milagre ele pode tentar ficar de boa senta aí Lázaro mas o milagre ele não consegue esconder você pode ficar de boa você pode ser tímido eu respeito mas agora eu vou te dar a oportunidade de você fazer o seu milagre escandaloso não pera você entra na bela da cadeira você entra todo mundo na bela da cadeira calma deixa eu explicar aí pastor eu sou tímido você pode ficar tímido mas agora não é você é o milagre que você quer receber calma se você precisa de um milagre pequenininho você vai fazer só assim ó uh se você precisa de um milagre mais ou menos você vai falar uh uh se o seu milagre você precisa é uh 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 mas o seu milagre isso filho já pegou a visão sobe aqui você vai ver que coisa linda agora prepara mas se o seu milagre foi top irmão você vai pular dessa cadeira e você vai fazer o maior milagre ai pastor eu sou tímido é o seu milagre não é você tá pronto? e aqui é São Joaquim 1 e aqui é São Joaquim 2 eu quero ver agora o milagre escandaloso da e aqui é São Joaquim 3 senta, 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 senta o mano de boneca o mano de boneca como você chama? Samuel ninguém vai subir agora só o Samuel calma Samuel eu amei o seu milagre Samuel só você eu vou contar até 3 só o seu milagre escandaloso capricho não me decepciono 1, 2, 3 e vai Samuel olha aí Samuel você está numa igreja que as pessoas não vão querer te matar porque você está vivendo o milagre elas estão aplaudindo sabe por quê? elas vão dançar a tua música Samuel elas vão na tua festa Samuel se prepara para viver o melhor de Deus de Deus quem está aqui diga amém? aplaude Jesus pode ir embora filho talvez você pergunte pastor mas e aí? como que eu vou viver esse milagre escandaloso? essa é a última dinâmica eu vou terminar vou terminar essa mensagem já calma quem aqui já foi comprar um refrigerante? e do nada você? o dia deixou cair quem? pega aí mano você é magro pega aí quem já fez isso? deixa eu ver agora deixa eu ver se tem doido aqui quem já tentou abrir esse negócio depois disso? deixa eu ver vocês não são normais não se eu tentar abrir isso aqui agora vai acontecer o quê? não, não, não pastor que igreja maravilhosa a maioria das igrejas que eu vou nessa hora fala vai explodir eles já fizeram efeito sonoro calma, calma, calma calma se eu abrir vai acontecer o quê? nossa que igreja tubi vocês são lindos 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 hum tchutchucos bebê daqui a alguns meses você vai ver que igreja massa que você é você já é membro você já é membro ó se eu abrir isso aqui irmão alguém já percebeu por que eu desci do altar? eu vou abrir vou irmã vou vou irmã quem manda aqui sou eu agora mas eu não vou abrir lá em cima sabe por quê? o carpete é novo se derramar lá eu nunca mais piso em BH se eu estou vindo de São Paulo o avião vai ser abatido morre gordo se eu tentar abrir isso aqui irmãos ó é pessoal irmã? aí a chapinha né? calma eu vou aqui nessa irmã olha o que ela falou não ela está segurando a respiração para mim não ver ela já te vi viu irmã? adianta sorrir se eu mostrar uma coxinha eu não abro percebeu que as pessoas ninguém quer ficar perto de mim tentando abrir isso aqui sabe por quê? escuta isso aqui é eu e você todo mundo sabe que esse líquido que está aqui dentro se eu abrir vai explodir assim acontece com muita gente aqui está a ponto de explodir porque está guardando coisas aí dentro que você não tinha que guardar irmão você receber um milagre escandaloso não é difícil porque essa é a parte de Deus o difícil é a gente manter o milagre se eu abrir isso aqui vai explodir tem pessoas aqui que eu nem te conheço mas Deus sabe quem porque que você veio aqui tem pessoas aqui que estão a ponto de explodir a ponto de chutar o casamento a ponto de chutar a vida ei você não precisa fazer isso sabe o que é depressão? excesso de passado quando você vive muito as coisas do passado você está a ponto de explodir sabe o que é estresse? excesso de presente muito ocupado com as coisas do agora está a ponto de explodir sabe o que é ansiedade? excesso de futuro está muito preocupado com amanhã também está a ponto de explodir pastor corre aqui não não é o pastor Marcelo pastor Marcelo obrigado eu quero voltar se for sujar que suja o auxiliar que terno maravilhoso não é pastor? irmãos eu vou abrir segura pra mim aqui receba sim olha aqui é você ó ó eu e você ó eu e você abre a boca explode abre o coração explode sabe o que você tem que fazer hoje? tá pronto pra ser cheio agora? tá não irmão depois de esvaziar tudo que está fazendo você explodir você tem que lavar põe um pouco do Espírito Santo aqui querido tá bom tá bom tá bom quem quer ser limpo pelo Espírito Santo aqui? você tem certeza irmão? mas pra isso ele vai te chacoalhar ele pode te virar de ponta cabeça tem pessoas que estão com a vida de ponta cabeça achando que é o diabo talvez seja só Deus que está lavando você porque depois que você é limpo aí você pode ser cheio pastor Marcelo pode encher mas não derrama não tá pastor? eu quero voltar se derramar a culpa é sua pastor vai cuidar que é tranquilo que quando o Espírito Santo enche ele transborda tá top agora ou não tá? que esperto quem mandou ser magro? pastor mas agora eu não tô cheiro do Espírito Santo eu não me esvaziei quem disse pra você que depois você cheiro do Espírito Santo não vai ter BO ainda quem foi o que mentiu pra você? Deus disse no mundo tereis mas tente sabe qual é a diferença? do líquido anterior pra esse sabe qual é? é essa a diferença ó já entendeu? já entenderam? segura ó agora eu posso chegar ela não corre mais agora eu posso ir ali na irmã que fez não porque ninguém consegue ficar do lado de gente que tá a ponto de explodir gente você não vai ganhar nenhuma alma ninguém você vai ganhar se você tiver a ponto de explodir mas agora ó ó eu tô aberto sofrendo sofrendo problemas eu também mas irmão ó agora eu não explodo mais não estoura mais porque agora eu sou cheio do Espírito Santo a diferença de quem é cheio do Espírito Santo pra quem não é cheio do Espírito Santo não é o problema o problema todos vão ter assim como a chuva todos tem a diferença é a sua atitude diante da crise diante da dificuldade que em nome de Jesus pra você viver o milagre escandaloso hoje você se esvazie de você mesmo seja cheio do Espírito Santo porque não tem gente que chega pra você e fala assim você tá passando por dificuldade mas você não é crente mas você você tá todo dia na igreja e tá passando por dificuldade é mas eu tudo posso naquele que me fortalece eu sei em quem eu tenho grito pode abrir que não vai explodir mais fique em pé no seu lugar deixa eu só orar eu vou fazer uma oração põe a mão no seu coração agora põe a mão no seu coração começa a pedir pra Deus Deus esvazia tira de mim tudo que está a ponto de explodir eu quero ser cheio do teu Espírito Santo eu quero ser cheio do teu Espírito Santo eu quero ser cheio do teu Espírito Santo peça, 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 peça peça, peça ô Espírito Santo nós te clamamos agora pai por um milagre escandaloso a vida do Lázaro nunca foi fácil mas ele sempre teve o Senhor a vida dessa igreja não é fácil mas o Senhor sempre esteve presente na vida desse povo ah Deus em nome de Jesus tire agora pai tudo aquilo toda tristeza toda angústia nós decidimos deixar pra trás aquilo que estava nos fazendo sofrer e nós acreditamos no Senhor e o milagre já está acontecendo em nome de Jesus igreja levanta sua mão em direção da sua casa pastor não sei onde está aponta pra qualquer lugar que o GPS de Jesus não falha aponta pra sua casa mas ó agora tem que ser com toda a força dos seus pulmões você vai gritar você vai falar assim Deus eu profetizo milagres escandalosos dentro da minha casa na minha vida em nome de Jesus senta todo mundo quem foi abençoado eu vou entregar o microfone que bom que você nos acompanhou através desse vídeo só que agora eu quero te conhecer e te espero aqui na quadrangular São Joaquim em um dos nossos cultos você e sua família pra ser abençoado pra receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco Deus te abençoe soube am 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 at Obrigado.